E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resolução comentada com dicas do Fischer Cube. Nessa série de resoluções comentadas, eu resolvo falando o que eu tô fazendo e dando algumas dicas sobre como montar o quebra-cabeça, o cubo mágico e o que eu estiver montando. Eu já fiz um vídeo dessa série do Mirror Cube, se você não viu e quer ver eu vou deixar o link aqui embaixo e no card aqui em cima. E pra você montar o Fischer Cube você tem que, pelo menos, saber montar o 3x3. Se você não viu o vídeo do 3x3, eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima também. Então, vamos lá. Mas antes, eu vou pedir pra você deixar o gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também, deixa uma sugestão de nome pro meu canal aqui nos comentários que eu tô precisando, porque Pedro Filho tá muito sem graça. Eu vou colocar um nome relacionado com o cubo, então se você tem alguma ideia, coloque aqui nos comentários ou também pode ser no Instagram ou Discord. Vamos lá, então, começar embaralhando. Enquanto eu misturo, eu vou falando algumas coisas sobre o Fischer Cube. O Fischer Cube, ele é um 3x3, só que na diagonal. Agora que eu misturei não vai dar pra ver muito bem. Mas aqui, ó. O cubo é assim. Esse aqui é o cubo. Ele é como se seria um cubo. Mas o 3x3, ele tá assim. Então, por isso que dá uma confundida. E os centros têm duas cores. É basicamente isso. E ele tem duas paridades. As paridades são a do centro, que pode ficar girado. E a dos meios. Esses meios aqui, que eles podem ficar invertidos e você não perceber. Mas isso aí, eu tô fazendo no meio. Tá, começar aqui. Vou pegar uma peça com branco, porque eu vou começar pelo branco. Eu acho mais fácil. Já tá aqui no lugar certo. E eu vou colocar ela no meio certo. Que é esse aqui. Por sorte, ela já tava certa. Mas se estivesse errado, assim. É só você jogar pro lado. Aqui não tem nenhum certo, então você pode mexer à vontade. Coloca na posição certa. Que é assim. E volta pra cá. Vamos pro próximo. Esse aqui. Ele tem branco, vermelho e azul. Então, eu acho o vermelho e azul. Porque o branco já tá aqui embaixo. Então, aqui ó. Vermelho e azul. Eu trago ele pra cá. Também encaixou direto. Vou colocar. O próximo aqui pode ser esse. Vou deixar o branco pra cima. Viro aqui. Tiro do caminho e abaixo. Ele tem branco, laranja e verde. Então, eu trago pro laranja e verde. Já dá pra ver que ele tá errado. Então, eu tiro do caminho e giro. Vejo se a posição não tá certa. Não. Tem que girar duas vezes. Aqui e duas vezes. Volto pra cá e encaixo. Agora, a última. Eu vou tirar ela aqui. E, mesma coisa. Coloco pro lado. Arrumo o centro. Volto pra cá. E encaixo. Agora, vamos fazer os cantos. Aqui já tem um. Só tem um lugar. E uma posição. Ó. Já veio até com o meio. Vamos colocar os dois. Só colocar igual 3x3. Não importa o jeito que você coloca. Ó. Esse aqui também já veio com o meio. Colocar aqui. Agora. Esse aqui. Tirar daqui de cima. Daqui de baixo. E pode fazer o pesca mesmo. E o último. Esse aqui. Vou colocar assim. Agora. Vou colocar os meios. Normal. O mesmo movimento que você faz no 3x3. Pode ser aqui. Eu faço assim. Mas o mesmo movimento que você faz no 3x3. Vai dar certo aqui. Agora. Vem o problema. Não sei se o meu vai dar. Aqui. Deu. A paridade. Se você não sabe. O único jeito de acontecer isso aqui no 3x3. É. A pessoa desmontar o cubo. Tirar uma peça dele. E inverter. Mas aqui. O que pode acontecer? Pode acontecer de algum desses meios. Tá invertido. Mas você não percebe porque eles ficam iguais. Então eu vou ensinar agora o movimento. Pra você inverter o meio. Você vai colocar ele na direita. O meio que você quer inverter. E vai fazer. Levanta. Duas em cima. Abaixa. Uma em cima. Repete. Levanta. Duas em cima. Abaixa. Uma em cima. Agora. Vira aqui. Deixa ele aqui na esquerda. E. Faz o pesca. Encaixou. E agora. Pronto. Caiu num caso normal de 3x3. Agora. Fazer a cruz. Fiz a cruz. E. Vou. Deixar tudo pra cima. Isso aqui eu tô fazendo uma OLL. Mas se você não sabe. Pode fazer o Sune mesmo. Pronto. Aqui. Tá pronto já. Agora. Você pode fazer o L. Eu prefiro fazer de um outro. Por um outro método. Que assim não dá paridade. Mas depois eu ensino. Como que você faz pelo Minerva. E pelo L. O método que eu vou fazer. É assim. Primeiro você tem que deixar todos os meios. Que no caso são esses daqui. Com as pontinhas. Pra. Deixar todos eles. Certos. Por exemplo. No meu caso. Você tem que trocar esses dois. Mas. Eu vou achar uma posição. Que só tem um certo. Aqui ó. Tinham dois. Eu vou achar uma posição. Que só tem um. Eu giro aqui uma vez. E veja. Ó. Já achei. Aqui só tem esse certo. Porque esse aqui tá errado. Esse tá errado. Esse tá errado. E. Esse tá certo. E agora eu coloco ele na frente. E faço o suni. Que é. Levanta. Vira. Abaixa. Vira. Levanta. Volta duas. Abaixa. Na verdade. Nem precisava ter feito a OLL. Fiz de besteira. E agora. Estão todos os meios certos. Se você. Se não tiver certo. Deixa na mesma posição. E faz de novo. Deixa aqui. E faço o suni de novo. No meu caso. Tá certo. Então eu não vou fazer não. Agora. Que tá tudo certo aqui. Eu vou ter que arrumar os cantos. Primeiro. Eu vou colocar ele no lugar certo. Ou seja. Esse aqui. Esse verde. Ele vem aqui atrás. Esse aqui tá certo. Esse aqui. Vem aqui. E esse. Vem aqui. É. É só deixar no lugar certo. Vai ter. Pode ser que tenha um. No lugar certo. Se tiver. Você deixa ele na esquerda. Se não tiver. Faz qualquer posição. Vem aqui. Levanta. Joga pra trás. Levanta. Joga pra trás. Abaixa. Volta aqui pra frente. Abaixa. E volta. O meu já ficou tudo no lugar. Pode ser. Se você fazer mais movimento. Pode acontecer também. De você. Não ter nenhum certo. Então você vai ter que fazer mais vezes. Mas você vai fazendo. Que no final dá certo. E agora. Você vai fazer um movimento. Pra. Orientar. Pra. Orientar. Os cantos. Que é. Você vai. Dar uma viradinha aqui. E vai fazer. Ah. E lembrando. O canto que você quer. Que você quer deixar certo. Fica aqui. Vira. Deixar melhor aqui na frente. Abaixa. Abaixa. Volta. Volta. E sobe. E sobe. Faz isso até a peça ficar certa. Vira. Abaixa. Volta. E sobe. Vira. Abaixa. Volta. E sobe. Até ela ficar certa. Ficou certa. Ficou certa. Agora. Deixa aqui quieto. Ah. E lembrando. Tá aqui. Você vai fazer a última vez. Isso. Aqui. Tem que terminar o movimento. Não pode deixar por aqui. Você tem que subir. Depois você acaba. Vamos continuar então. Você vai abaixar a próxima peça. E continuar. Vira. Abaixa. Volta. E sobe. Até ela ficar certa. Ficou certa. Abaixa. A próxima. Tá aqui. Vira. Abaixa. Volta. E sobe. Vai fazendo isso. Ficou certa. A última. Abaixou. Colocou aqui. E vai fazendo. E agora. É só. Arrumar. Arrumou. E tá pronto. Agora. Eu vou fazer pelo Minerva. Como a maioria deve fazer. Eu acho esse jeito que eu ensinei mais fácil. Mas se quiser fazer pelo Minerva. Tá bom. O jeito. A coisa que você vai ter que fazer nos dois. É fazer a cruz. Deixa eu fazer um Minerva aqui. Só pra. Tirar do lugar. Opa. Derrumei aqui. O Minerva. É o jeito que a maioria faz. Eu não recomendo. Porque pode dar a paridade do centro. Mas eu vou ensinar. Caso alguém quiser fazer. Pode fazer. Primeira coisa. Fez a cruz. Ok. Até aqui. É igual. O outro método. Fez aqui a cruz. Agora vai arrumar os centros. Se você fizer. O suni. Pode fazer. Eu faço. A. A. O ll. Mas aqui. Pode fazer o suni. Vou fazer aqui. Que é mais rápido. Aqui não ficha nem tanto. Tá. Mas. Tá aqui pronta. Agora o que eu vou fazer. Vou fazer o L. E lembra. Não precisou fazer o L. Vamos tirar do lugar aqui. Vou fazer de novo. Acabou que não precisou fazer o L. Vamos aqui. E. Agora preciso do L. O que que eu vou fazer agora. Eu vou ver. Em que lado. Que tem dois certos. Nesse lado aqui por exemplo. Tem dois certos. Que nem você faz no L. Normal no 3x3. Você vai ver um lado que tem dois certos. Aqui por exemplo. Não tem. Aqui. Também não. Aqui também não. E aqui é aquele caso que a gente estava. Que tem. Tem que ser um do lado do outro. Daí você faz igual a L. Deixa os dois lá pra trás. E faz. Abaixa. Vira. Abaixa. Duas vezes lá atrás. Levanta. Tira. Abaixa. Duas lá atrás. Duas na direita. E não precisou fazer o Minerva. Mas vamos fazer o Minerva aqui de novo. Vamos fazer o. O. Aqui. Minerva. Vou aproveitar e mostrar esse caso aí também. Tá. Aqui. Minerva tem que trocar só esses cantos aqui, né. Que no caso são meios. Mas eu vou falar cantos pra você entender melhor. Tem que trocar esses aqui. Então eu faço o Minerva normal. Vem aqui. Esse lado aqui não é. Esse lado aqui tá certo. Pode ser de um meio que tá virado, né. Daí ele vai ficar trocado a cor, mas não faz mal. Só tem que estar as mesmas cores. Levanta o meio. Minerva normal. Mas o que pode acontecer de quando você terminar o Minerva é ficar o meio. Assim. Com o meio assim, tem movimento pra fazer. Que é levanta, vira. Abaixa, vira. Esse movimento. Você vai fazer ele cinco vezes que vai inverter. Levanta, vira, abaixa, vira. Duas. Três. Quatro. E cinco. Pronto. Assim. Então você pode fazer de qualquer um dos metros que você quiser. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Essa foi a resolução. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça. Deixe uma ideia de nome pro meu canal. Então é isso. Clique aqui pra ver a playlist de resoluções comentadas. Clique aqui pra ver o meu canal. E tchau. Tchau. Tchau.